Olha, primeiro eu queria agradecer ao prêmio, porque é a terceira vez que os consecutivos estamos levando esse prêmio, então para a gente é muito gratificante. O espaço de eventos da Amixia hoje é um dos principais espaços que tem em São Paulo, então com esse prêmio a gente vê a força que nós temos para os grandes executivos voltados para o RH, que voltaram, que confiam no trabalho da Amixia e frequentam a Amixia todos os anos. Então para nós realmente é muito gratificante receber esse prêmio, espero que o ano que vem esteja de volta aqui para receber mais um prêmio. Então reforçando, eu queria só agradecer realmente ao prêmio, todos os anos que nós estamos recebendo, que para a gente é muito importante.